Tem base e tem D, gente. O cara para no meio da irmã César pra assistir o jogo. Putz. Mas tem base e tem D, gente. O cara para no meio da irmã César pra assistir o jogo. Putz. Os ônibus cortando a milão aqui e o cara aí assistindo o jogo. No meio da Jonseda. Chapar aí, velho. Cê tá maluco. É cada coisa. Cê tá maluco. 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 Obrigado.